Se Ana é bondosa, Cris é dedicada e Bia é calma, logicamente Lisa é. Legal? Genial? Amável ou mimosa? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Me diz aí se você sabe responder e coloca nos comentários qual que é a sua resposta. Depois volta aqui pra ver se você acertou ou não. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica. Então, clique no botão aí embaixo em inscrever. Assim você vai ser sempre notificado dos novos vídeos aqui do canal que eu trago diariamente pra você. Verifica aí se você vai acertar ou não. Se Ana é bondosa, Cris é dedicada e Bia é calma, logicamente Lisa é. Como que a gente vai descobrir essa lógica dessa questão? Bom, pra quem já é mais antigo do canal sabe que a gente tem possibilidades que poderiam ser a partir do nosso número de letras da palavra. Que eu já vou explicar pra você como funciona. Poderia ser também a partir das consoantes. Ou poderia ser também a partir das nossas vogais. O que que isso significa, pessoal? Olha, se eu tenho aqui um nome, Ana, relacionando com uma palavra bondosa, eu posso dizer que possivelmente pode ter um padrão relacionado às letras. Ana tem três letras, bondosa tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. E verificar aqui, ó, se tem um padrão que obedece aqui, ó, pra Ana é bondosa e o mesmo pra Cris é dedicada e assim por diante. Ó, aqui eu tenho uma diferença de quatro letras, certo? Cris, ó, eu teria uma, duas, três, quatro letras também. Dedicado a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Bom, até aqui, ó, parece que teria um padrão, né? A diferença daqui é quatro letras, a diferença daqui também é quatro letras. Só que se a gente ver Bia, ó, Bia tem três letras. E calma, ó, tem cinco letras. Então, ó, já tem uma diferença de dois aqui. Por isso que não vai ser por esse número de letras aqui ao nosso raciocínio. Também, ó, dá pra você verificar aí pelas consoantes ou pelas vogais. Mas o que que eu pensei aqui pra responder, pessoal? Eu pensei, ó, da seguinte maneira aí pra nossa resposta, tá ok? Bom, se eu verifico aqui, pessoal, ó, a posição da primeira letra aqui, ó, do nome, certo? Ó, Ana. Depois eu verifico aqui, ó, o nosso adjetivo bondosa. O que que eu posso verificar aqui, ó? Em primeira instância, uma coincidência aí. A letra que segue depois aqui, ó, é o B, lá na nossa sequência do alfabeto, ok? Até aí pode ser que tenha um padrão. Vamos verificar na próxima sequência aqui, ó, que seria Cris, começa com C, e dedicada começa com D. Então, ó, CD. Bom, ainda tá tendo o nosso padrão aí, né, ó. Se a gente ver lá no alfabeto, ó, A, B, C, D, E, F, G, assim por diante. Eu verifico aqui, ó, o A é o seguido aqui, ó, tem o nosso B, e aqui, ó, o C é seguido aqui, tem o nosso D. Bom, vamos verificar no caso de Bia. Bia, pessoal, olha só, Bia começa com B, e o adjetivo de Bia, que é calma, começa com C. Bom, tá fazendo sentido, né? Começa com B aqui, a letra que segue com B é com C. Então, ó, esse seria o nosso padrão dessa questão. A gente só precisa verificar aí, então, ó, qual que é a letra que segue depois do nosso L. Qual que seria a letra aí, pessoal? Se a gente for lá no alfabeto, vamos ter o seguinte, ó. É L, M, N, assim por diante. Então, ó, a nossa próxima letra seria o M, certo? O M. Por isso, ó, a gente vai verificar aqui, ó, que não pode ser legal, não pode ser genial, que comece com G, nem amável. Entendeu? Então, você vai poder ser, ó, mimosa. Lisa é mimosa, por isso que o gabarito dessa questão aqui vai ser a letra D. Já comenta aí, ó, se foi por essa lógica que você acertou a questão, ou você descobriu uma maneira diferente. Eu quero saber aí se existe mais de uma maneira de resolver essa questão. E já fica com o próximo desafio aí na tela pra você tentar resolver. Há cinco anos eu tinha dez anos. Então, daqui em quinze anos eu vou ter vinte, vinte e cinco, trinta ou trinta e cinco. Qual que seria a resposta dessa questão aqui, pessoal? Já coloque aí embaixo pra mim. Seria a alternativa A, B, C ou D. Como que a gente vai resolver essa questão aqui, pessoal? Embora ela seja considerada fácil, muitas pessoas aqui, ó, bugam o cérebro. Por quê? Pô, cinco anos eu tinha, eu tenho, quantos anos eu tenho agora? Isso é justamente feito pra isso, pessoal, pra confundir mesmo. Mas, olha, eu vou ensinar aqui de um jeito muito fácil. Primeiro, pessoal, a gente tem que sempre levar, ó, para o presente. Quantos anos eu tenho agora? A partir do agora a gente vai determinar aqui quantos anos eu vou ter daqui quinze anos, certo? Então, pessoal, esse é o nosso meio termo. O agora, certo? O agora, e como que a gente vai determinar o agora? Há cinco anos eu tinha dez anos, certo? Então, a partir de agora, o intervalo de cinco anos, certo? Cinco anos eu tinha dez anos, certo? Então, ó, dez anos mais esses cinco, agora, agora eu tenho quinze anos, certo? E a partir do agora, pessoal, quantos anos eu vou ter daqui quinze anos, certo? Daqui quinze anos eu vou ter quanto? Quinze mais quinze, certo? Que é os quinze que eu tenho agora, mais os quinze anos que eu vou decorrer aí, ó. Então, ó, daqui quinze anos eu vou ter, ó, trinta anos, pessoal. Essa é a resposta dessa questão aqui, ó. Daqui quinze anos eu vou ter trinta anos. Então, ó, gabarito letra C, trinta. E aí, já acertou? Errou? Acertou essa primeira questão? Comenta aí embaixo para mim, ó. Se você acertou ou não, tá ok? Vai comentando. Vamos para a próxima agora. Se Mara está para a rama, 0, 1, 2, 1 está para A, B, C ou D. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Como que a gente poderia começar a pensar aqui para resolver essa questão, pessoal? Eu comecei pensando aí que poderia estar relacionado ao número de letras, né? Essa é a maneira mais simples aí de a gente tentar resolver esse tipo de questão aqui, ó, que envolve um trocadilho matemático, né? Relacionando um nome com outro nome, ou um nome, um animal, um objeto com um número. A gente sempre tem que contar o número de letras, ou o número de vogais, ou o número de consoantes, pessoal. Que seria aí as nossas demais letras do alfabeto, tirando as vogais, certo? Então, pessoal, avaliando esses três critérios aqui, ó, se não for nenhum deles, existem outras maneiras que a gente pode tentar também estar verificando aí. Como, por exemplo, o número de letras sem repetição, com repetição, verificar também se tem alguma relação com números primos. Mas essas aqui são as principais maneiras que a gente pode estar tentando resolver esse tipo de exercício aqui, ó. E o que eu verifiquei, pessoal? Eu verifiquei que não está relacionado ao número de letras, porque, ó, Mara tem quatro letras, pessoal. E Rama também tem quatro letras. Então, ó, a gente não pode fazer uma relação direta aqui, ó, só porque um tem quatro letras e o outro também tem quatro letras. Isso não ajudaria a gente em nada a resolver a questão, certo? Tanto os números aqui também, ó, porque os números, ó, tem, ó, quatro algarismos e as respostas também têm quatro algarismos. Então, essa relação de quatro aqui, ó, não seria a nossa maneira de resolver essa questão, ó. Tampouco aí pelo número de vogais e consoantes, pessoal. Tampouco pelo número de vogais e consoantes. E o que eu pensei aqui, pessoal? Eu pensei o seguinte, ó. Mara, se está para Rama, então, ó, se eu substituir aqui esse 0, 1, 2, 1 aqui em Mara, pessoal, ó, colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 1 em Mara, eu poderia dizer que o meu M equivale ao meu 0, o meu A equivale ao meu 1 e o meu R equivale ao meu 2. Isso aqui faz sentido. Por quê, ó? Porque o A aqui, ó, do final de Mara também seria equivalente ao 1, que eu nomeei aqui, ó, na segunda letra aqui do nome Mara. Então, foi esse o padrão que eu encontrei aqui, pessoal. E para a gente encontrar aqui, ó, qual é o próximo número aqui, ó, ó, 0, 1, 2, 1 estaria relacionado para que número? A gente simplesmente tem que substituir essas letras no nome Rama, certo? A gente tem que numerar o Rama conforme foi numerado o Mara aqui, pessoal. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se o meu M vale 0, onde tem M aqui, eu vou colocar um 0, ó. Se o meu A vale 1, onde tem A, eu vou colocar 1, certo? E se o meu R vale 2, onde tem R, eu vou colocar 2. Então, ó, Rama, pessoal, estaria para 2, 1, 0, 1. Essa é a resposta desse nosso exercício aqui, ó, que seria a letra D, pessoal. 2, 1, 0, 1 é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui. E aí, você achou fácil, difícil, conseguiu acertar essa questão aqui? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se Gael faz aniversário dia 7, Maria dia 13 e Ana dia 1, quem que faz aniversário dia 22? Seria a Ellen, Luan, Sofia ou a Viviane? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Então, pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico? Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que saber o seguinte. Esse tipo de questão sempre tenta relacionar aí, ó, um nome, um animal, um objeto a um número. Sempre tem um trocadilho, ou seja, um padrão matemático por trás. Que relaciona aqui, no caso, ó, Gael, que é o nome de uma pessoa, a um dia de nascimento. Então, a gente tem que encontrar um padrão aqui, ó, do nome com o dia que chega para todas as nossas sequências dadas, pessoal. Uma sequência no exercício é o seguinte, ó, Gael faz aniversário dia 7, vírgula, terminou uma sequência. Então, isso é uma sequência. Maria, dia 13, outra sequência. E Ana, dia 1. Então, a gente tem três sequências, pessoal. Então, a partir dessas três informações, a gente vai determinar um padrão comum, todas elas, para encontrar a nossa resposta. Esse padrão aí pode ser a partir do número de letras, é o mais comum, pessoal, número de letras da palavra. No caso, aqui, a gente tem o número de letras de Gael, aqui, de Maria ou de Ana. Pode ser também pelo número de consoantes, pessoal. Seria as nossas consoantes aí do alfabeto, tirando as vogais, certo? Ou poderia ser também a partir do número de vogais, certo? Que seria o nosso A, E, I, O, U. Mas o que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, número de letras. Gael, ó, tem quatro letras. Vou colocar aqui, ó, 4L. 4L, pessoal, não está relacionado ao meu 7. Então, eu não posso dizer que tem um padrão, certo? Então, ó, não é pelo número de letras. Consoantes, pessoal, ó, Gael tem duas consoantes, ó, G e L. Vou colocar 2C. Esse 2, pessoal, não tem relação direta com o 7. Eu não posso multiplicar esse 2 por um número inteiro aqui, que vai dar o 7, tá ok? Então, não é o número de consoantes. Número de vogais, pessoal, tampouco. Tem duas vogais também aqui, ó. Seria o A e o E. Então, pessoal, é muito difícil, mas não foi esse o padrão aqui que a gente encontrou, certo? Número de letras vogais ou consoantes. E o que eu pensei aqui, pessoal? Eu pensei que poderia estar relacionado, então, à sequência do alfabeto. Por quê, ó? Porque eu tenho números ligeiramente altos, né? 13, certo? E aqui, pessoal, ó, eu peguei, então, a primeira letra do nome e comparei com esse número lá no nosso alfabeto. Por quê também? Porque, pessoal, ó, o meu A aqui, ó, é a minha primeira posição do alfabeto. E Ana nasceu de A1. Então, por isso que eu pensei que poderia estar relacionada a essa sequência do alfabeto. E se a gente for colocar lá, ó, nossa sequência aí, ó, A, B, C, D, E, F, G. A gente verifica aqui, ó, que o G, pessoal, ó, está ocupando a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª letra do alfabeto. Então, o meu G equivale ao meu 7, certo? O meu A aqui equivale ao meu 1. E o meu M aqui, pessoal, ó, se a gente continuar aqui, ó, F, G, H, I, J, K, L, M. O meu M, pessoal, equivaleria ao meu 13. Por quê, ó? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse é o nosso padrão. A gente, pessoal, tem que aqui, ó, encontrar, no caso, qual que vai corresponder aqui ao nosso 22, certo? Pessoal, ó, o seguinte, a gente já poderia descartar aqui, ó, Ellen. Porque Ellen seria a nossa 8ª posição, certo? Então, a gente já descartaria Ellen. Aqui, pessoal, a gente já descartaria também, ó, Luan. Porque Luan, ó, equivale, ó, a nossa 12, nossa 12ª posição, certo? A gente só ficaria na dúvida aqui, ó, se seria a Sofia ou a Viviane, que nasceu no dia 22. Então, pra gente encontrar aí qual que seria a nossa resposta, se a gente simplesmente tem que continuar aqui a nossa sequência do alfabeto. Então, ó, é K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Então, pessoal, ó, seria aqui 14. O O seria 15, 16, 17, 18. Então, meu S, pessoal, seria a posição 19. Não poderia ser a Sofia. Pra gente confirmar aqui, ó, vamos continuar. R, S, T, U, V, certo? T seria a nossa posição 20, U seria 21. E aqui, a V seria 22. Então, é isso mesmo, pessoal. A posição 22 aqui seria equivalente ao nosso V. Então, a gente teria que ter um nome que tenha a letra V aqui, e no caso, Viviane, certo? Então, essa é a nossa resposta dessa questão aqui, ó. Viviane nasceu no dia 22. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Conseguiu acertar ou ficou na dúvida? Comenta aí embaixo pra mim nos comentários. E pra eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui, coloca aí de qual região aí do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, se você estiver em outro lugar aí do mundo, né? Coloca aí embaixo pra mim, que eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, pessoal. Comenta aí embaixo se você conhece ou não. Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo.